Salve família, você não rouba o nosso ano aqui da Keeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Eu não rio Você não ri Esqueceu tudo É Big Ben A teoria Tente não rir Comédia divertida Do canal do meu mano Ó o Mark Vou tá deixando o canal Do Mark aqui na descrição Rapaziada Fortalece o Mark É brabíssimo Cê tá doido Esqueceu tudo E se você é novo aqui Já aproveita Deixa aquele like Mano segredinho Deixa aquele likezão Se inscreve no canal E compartilha com o amigo seu Demorou é Nós estamos juntos Tem mais relação Vem comigo E partiu POU Vem comigo Família E partiu Dá licença Ah oi de novo Oi O que recomenda de presente Pra um garoto de 13 anos Ah uma garota de 13 anos Por favor Ai que cavaleiro Oi Sheldon Ai meu Deus Ai não Errado ele não tá tá E presentão de 13 anos E vai ter uma noite Que nunca vai esquecer E pra onde a gente vai Eu perguntei Tu é quem mano Ele é Meu amigo Leonardo Vai levar você pra casa Isso só porque eu tava testando ele Vamos amigo Leonardo Vamos Eu te ligo Tá Nossa Nossa Talarico Tapado Meu Deus Eu vou dizer Que história é essa Estou salvando o casamento Do meu melhor amigo Ele é Ele é Ele é corno Mas é meu amigão Tá Vocês querem que eu faça o que Por essa eu não esperava Parece um esterguinho Eu tô falando feio Você tá muito feio Que foi? Explique o seu espirro Como assim? Você tem alguma alergia? Não Tem muita pimenta na sua salada? Eu não ponho pimenta na salada Sheldon Dá pra parar Foi só um espirro Tá com covid hein Vai morrer Nos arrumando pro encontro duplo Com mulheres de verdade Que admitem publicamente Que são nossas namoradas Aiei Mulheres de verdade São as melhores Vencemos na vida Rapaz Não Assuma esse B.O. aqui Com licença Ninguém quer saber Caralho Não Eu não entendi Mas tô compreendendo Quase lá Quase lá Quase lá Não tá não Não tá não Não tá não Tá bom Será que é o meu braço? Rapaz Ele é atacante Aiei O que? O que? O que é racismo? Qualquer garota de 15 anos serve Eu não sou o Peter Pan Meu amigo Meu amigo velho É mesmo? Eu assisti Peter Pan E você está igualzinho a Katy Rigby Ela é um pouco maior que você Mas a roupa está igualzinho Tá a minha vez Nunca na minha vida Eu fui preso Agora eu bebo? Não Só se você já tiver sido preso Tá entendi É o crime É mais Por essa eu não esperava Se eu fosse presente Ela com esta cesta Baseada nesta única ação E sem outra informação Infira e descreva A relação hipotética Que existe Entre nós dois Eu não entendi O que ele falou Eu não entendi Vocês deviam dar uns amassos Comigo Querido Eu sei que você acha Que piadas assim São engraçadas Mas você acha mesmo Que é dar conta De nós duas? Não senhor O maluco é bravo Nós não precisamos de força Somos físicos Somos descendentes Intelectuais de arquimédios Me dê um fulcro E uma alavanca E eu levanto a terra Eu até consigo Não consigo Não tem força Essa sou eu? Depende Você gostou? Nossa Está muito bom É você sim O Stuart está dando Em cima da PN Eu tenho que aprender Correndo a desenhar A negada Bigodinho malandro Eu chamo de Clooney Eu chamo de Luigi Irmão do Mario Mas tudo bem Essa piada foi pra poucos É mulher Camaçuto Camaçuto Encima do palco Ela mantém Boa conduta Pode sentar Então vou mostrar Quando consideramos o brilho das estrelas variáveis pulsantes Hoje tem, hoje tem, hoje tem Eu tô safadãoí Eu tô safadãoí Caraca mano O Marcos Ô, Max Mano, cê é o cara, fi Cê é o... Mano, eu amo Mano, eu amo Assistir o Souto e não rir desse cara Cê é louco, mano Incrível, mano Máximo respeito Por isso que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o likezão Se inscreve É, nós tamo junto E já fui